Fala, galera! Beleza? Professor Marcelo aqui. Quero aqui divulgar pra vocês um curso. Vocês que me seguem sabem que eu tenho vários cursos, né? De branca a preta, raspagem, passagem, nogui, curso pra instrutor e professor de criança, muitos cursos, né? Se você quiser conhecer o conteúdo dos cursos, você clica no link do nosso site que você vai ver, beleza? Mas aqui eu tô hoje pra falar de um curso, que é o curso de faixa marrom. A maioria de nós treinamos durante anos até chegar a um nível para passar da roxa pra marrom. Isso aí leva anos. E por levar anos treinando, a gente fica habituado já, a maioria de nós já temos um jogo definido, temos estratégias de luta, já temos vários hábitos e costume na hora de lutar. E a maioria das academias não passam, como eu também não passo, treino de perna para azul, branca, roxa, né? Devido à questão de ser bem lesivo. Só que aí qual é o problema nisso? O problema é que muitas pessoas, elas não se sentem à vontade quando saem da zona de conforto. Então, quando elas chegam a marrom, por já terem um jogo definido, na hora do rola, elas ficam mais naquela área de conforto delas, né? Na zona de conforto. E treinam pouca chave de perna, mata leão de pé, chave de joelho, chave de panturrilha, chave de bíceps. E eu não tô dizendo aqui que eles são ruins. Não, às vezes são duríssimos, porém, são deficientes nessa área. E continuam treinando e pegam a preta e tem muitos pretas que o cara não faz nada de perna e outra. Quando você pega ele, ele não sabe se defender. Então, esse curso de faixa marrom, dentre tantas posições que tem, que é um curso muito completo, tem muito lá da guarda X, tem muito lá da guarda de gancho. Mas ele é mais focado nessa área de chave de bíceps, de chave de panturrilha, chave de joelho, mata leão de pé, né? Então, é um curso bem completo pra galera que tá galgando a faixa marrom e os que já são marrom e preto também, tá? Então, é um curso completo por apenas cem reais. Eu vou deixar o link do curso na descrição, que aí já vai direto no curso, quem tiver interesse, tá? Tem o suporte lá no site, tem um link pra quem comprar o curso, pode entrar direto no grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado, onde é proibido postar qualquer coisa que não seja relacionada ao jiu-jitsu. É onde eu tiro dúvida, onde a gente interage, aonde a gente dá o suporte pra quem compra o curso. Beleza? Então, se você tá chegando na marrom ou já é marrom ou preta e vê que falta pra você ajustar esse jogo, né? De chave de pé, joelho, panturrilha, bíceps, né? Nós tamo aí pra te ajudar. Beleza? Tamo junto, galera! Os!